Canal Portal para esse, sempre produzindo os melhores CDs Pra apaixonar os corações É o Romeu Prometeu me amar e machucou meu coração Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto e você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir É o Romeu Prometeu me amar e machucou meu coração Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto e você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar, só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Eu já falei e vou falar de novo É o Romeu Pra machucar seu coração Ponto, paraim, paraim, praim, praim, praim Eu não sou pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Nenhum Quando eu perguntei pra onde quer que eu ia Desacreditei, foi tão fria, nem me ouvia Só dizia vai, e que já não dava mais Como não, se é separação, de onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Quando eu perguntei pra onde quer que eu ia Desacreditei, foi tão fria, nem me ouvia Só dizia vai, e que já não dava mais Como não, se é separação, de onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Como não, se é separação, de onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Quero arrancar você daqui pela milésima vez Que coisa é essa que vai e vem É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem for Algo de errado aqui em mim 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 Em querer quem quis partir Que coisa é essa que vai e vem É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem for Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Algo de errado aqui em mim Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa que vai e vem É isso que é o amor É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem for Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse? Pra machucar é o Romeu Falam de amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desisti de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa Esse amor que ainda vive em mim O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desistiu E desisti de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir E desisti de você demais pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Mais uma vez o frio te invade Você ligando e implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os seus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Mais uma vez o frio te invade Você ligando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível É impossível Esse amor Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os meus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Eu te quero Mas tem que ser assim Me perdoe Não posso te assumir Mais uma dela Marília Mendonça Nossa eterna rainha É o meu Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Esqueça-me Se for capaz É o meu Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Todo mundo faz Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Pode namorar Se for capaz Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo Mesmo entendendo Pra fazer Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na dispensa Do chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Ei, como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela É o Romeu Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Alô, Nick Produções Essa é pra machucar Parece que se sente o cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra o seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido É o Romeu Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido É o Romeu É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido Este é mais um CD Com a marca Portal paraense Romeo Acordar contigo Sempre me fez bem Não quero e não consigo Me envolver com outro alguém O amor da minha vida é você E mais ninguém Sabe sempre tive medo De te perder Por isso eu escrevo Essa canção pra você Uma forma que encontrei Pra tentar te falar O quanto eu te amo E sempre irei te amar Sei que não te vejo Mas sempre vai estar Vivendo em mim O meu coração Não dói demais no ver O teu sorriso Sem o teu olhar Ficou perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim Em mim Sabe sempre tive medo De te perder Por isso eu escrevo Essa canção pra você Uma forma que encontrei Pra tentar te falar Pra tentar te falar O quanto eu te amo E sempre irei te amar Sei que não te vejo Mas sempre vai estar Vivendo em mim Vivendo em mim No meu coração Dói demais no ver o seu sorriso Sem o teu olhar Ficou perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim Bora meu sax Este é mais um CD com a marca Portal paraense Romelho Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é franquedo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas Falsas juras de amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou 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 o amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou 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 o amor Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já vou Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços De outro homem E recusar esse amor Acabou 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 o amor Você está ouvindo Portal Paraense Romeo Nem faz tanto tempo assim O dia que se foi Mas já não suporto A dor desse amor Ficou sem entender A sua decisão Se dias atrás E assim Seu coração Pai, me diz Pai, me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho Eu sozinho Nessa cama Vou enlouquecer Pai, volta aqui Quero o seu dom Sem mim Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões É que eu te amo Em cada pedaço Deixei tatuado De você em mim Pai, me diz qual foi o erro Que te afastou Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho Nessa cama Vou enlouquecer Pai, volta aqui Quero o seu toque Em mim Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões Pro meu coração Isso de tanto faz Não funcionar em mim Quero você de novo Aqui Pro meu coração É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você em mim É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você em mim Oh, oh, oh Oh, oh Eu já não sei se acredito ainda nesse amor Não quero mais brigar, tô triste porque sei que acabou Você me fez saber que tudo é ilusão Não quero mais saber de sonhos e decepções Meu ex-amor, o que vou fazer é recomeçar, amor Meu ex-amor, agora é de verdade, sei que tudo acabou Meu ex-amor, você já não sabe o que é amar Não quero mais você comigo, meu ex-amor Não quero mais esse amor Essa é mais uma Brasil Eu já não sei se acredito ainda nesse amor Não quero mais brigar, tô triste porque sei que acabou Você me fez saber que tudo é ilusão Não quero mais saber de sonhos e decepções Meu ex-amor, o que vou fazer é recomeçar, amor Meu ex-amor, o que vou fazer é recomeçar, amor Meu ex-amor, agora é de verdade, sei que tudo acabou Meu ex-amor, você já não sabe o que é amar Não quero mais você comigo, meu ex-amor Não quero mais você comigo, meu ex-amor Não quero mais me deixa em paz, você me machucou Não volto atrás, não ligue mais, o sentimento acabou Não quero mais me deixa em paz, você me machucou Não volto atrás, não ligue mais, o sentimento acabou Meu ex-amor, o que vou fazer é recomeçar, amor Meu ex-amor, agora é de verdade, sei que tudo acabou Meu ex-amor, agora vou tentar te esquecer Meu ex-amor, cheguei um dia a pensar que eu não vivo sem você Meu ex-amor, não me procure mais, o amor não é mais seu Meu ex-amor, meu ex-amor, eu sei que és meu ex-amor Se for capaz, esqueça Alô, Romeu, essa aqui é Brasil, né? Bora cantar pra ela? Meu amigo Marte, manda os brothers, essa é Brasil Amor, eu não entendo isso Você tá mudando, não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, não aguento Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Você tá mudando, eu não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, eu não aguento Amor, eu não entendo isso Você tá tornando difícil pra mim 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 Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, não aguento Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, eu não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, eu não aguento Amor, amor, eu não entendo isso Cê tá tornando difícil pra mim 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 Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, não aguento Um amor, eu não entendo isso Pra que esconder Que te quero e você ainda me quer Pra que enganar o coração Sofrer Sofrer Por que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois Sofrer Sofrer Meu coração não aguento Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Oh, oh, oh Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua saudade Não deixa pra depois O que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois Sofrer Me ame como antes Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Oh, oh Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua saudade Na tua saudade Não deixa pra depois Pra que esconder esse amor Se te quero e você ainda me quer Não deu pra entender Você Deixa eu ter Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua saudade Na tua saudade Não deixa pra depois Este é mais um CD com a marca Portal Paraense E aí E aí Obrigado.